O Senhor de mim, o que é 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 o que Vale bem, farão do amor Tudo bem, farão do amor Tudo bem, farão do amor O meu sonho, nosso ex-limino Para o mundo ver Pode passar do ar, como é que for Minha doutoria a Deus Me deu sofrer Te adoram, meu amor Tudo bem, farão do amor Tudo bem, farão do amor Tudo bem, farão do amor O meu rei que flui E a cada lume de abenço O meu rei que flui O meu rei que flui E a cada lume de abenço O meu rei que flui O meu rei que flui Amém.